Olá, o que fazer quando você chega ao seu destino e a sua mala não? A quem recorrer? Você pode recuperar a mala extraviada? O Saiba Mais, o programa da TVNBR vai ajudar você a tirar dúvidas sobre esse e outros assuntos. Envie pra gente as suas perguntas pelo nosso Facebook, facebook.com.br TVNBR, pelo nosso Twitter, arroba TVNBR, ou ainda envie o vídeo pelo nosso WhatsApp, 619-9860-2590. Então, espero a sua dúvida, até lá!